Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagensaéreas.com.br e no dia de hoje, dia 6 de janeiro de 2021, eu venho aqui te trazer as melhores ofertas de passagens aéreas promocionais totalmente pra você. Hoje temos uma promoção excelente, maravilhosa da Azul, com passagens aéreas a partir de R$188. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te passar um pulo do gato da Azul que você não sabia e vou te passar também todas as informações. Fica comigo e roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no canal do descontopassagensaéreas.com.br se inscreva agora pessoal, porque todos os dias nós estamos aqui passando somente as melhores promoções de passagens aéreas totalmente pra você. Além disso, é possível você se cadastrar na minha lista VIP. É o segundo link na descrição do YouTube, eu te mando dicas exclusivas no seu e-mail que não tem aqui no canal e te mando e-mails exclusivos também. E te mando também dicas, tudo atualizado no seu e-mail, ok? Então vale muito a pena participar da minha lista VIP. Dito isso, a primeira coisa que você deve fazer todos os dias é acessar o meu site descontopassagensaéreas.com.br que é aí que eu sempre coloco em tempo real, 24 horas por dia, atualizadíssimo, as melhores promoções de passagens aéreas pra vocês, tá bom? Hoje a melhor promoção encontrada é da Azul. Ontem e anteontem eu falei um pouquinho das promoções da Gol e da Latam e hoje chegou a hora da Azul. A Azul que tem bons preços hoje, é muito fácil de você participar dessa promoção. A Azul que é muito raro a Azul fazer algum tipo de promoção, mas se não me engano, essa é a primeira promoção do ano de 2021 para a Azul. Os preços estão bons, é a melhor promoção de hoje e vale a pena você aproveitar. Pra ver todas essas informações aqui comigo, é só você clicar no primeiro link na descrição do YouTube que vai cair nessa página aqui comigo. Eu peguei todas as promoções da Azul, mastiguei tudo e coloquei aqui no site pra vocês, tá? Então, basicamente, nós temos passagens com preço bom saindo de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza, Curitiba, Manaus, Belém, Goiânia, Cuiabá, Vitória, Floripa, São Luís, Teresina, Navegantes, Campo Grande e Maceió. Certamente os destinos aqui são meio que padrões, realmente a Azul sempre faz promoções geralmente pras mesmas cidades, né? Pra você viajar, mas os preços estão abaixo da tabela. Geralmente os preços compartilhados pela Azul são maiores do que o normal, então eu recomendo que você antes, claro, de comprar na Azul, verifique também na Gol, principalmente, e na Latam também, pra não ter problema antes de bater qualquer martelo, tá bom? Então, pra participar dessa promoção é muito simples, é só você clicar no botão clique aqui, tá? Que você vai ser redirecionado pro site oficial, no caso de buscas da Azul, no ViajaNet. O ViajaNet é um excelente site pra você comprar passagens aéreas, no caso pra fazer as buscas, né? Eu não recomendo que você compre de fato no ViajaNet, é só pra você pegar os horários, pegar as datas, e aí você pega essas informações e joga no site oficial da Azul e compra por lá, tá? Sempre compre passagens aéreas no site oficial da Azul, tá bom? Não compre em meta-buscadores como o ViajaNet, certo? E o mais legal desse site aqui é que você consegue, de fato, é encontrar as passagens aéreas que estão com desconto. Então, por exemplo, Belo Horizonte e Marabá, um destino muito diferenciado, né? Que geralmente não tem promoção, tá com 42% de desconto. Eu gosto muito dessa porcentagem aqui, que ela já te fala qual a porcentagem de desconto que tem e vale a pena você verificar isso, tá bom? Então, vamos pegar uma cidade diferente, só pra gente dar uma olhada. Vamos pegar o Rio de Janeiro pra ver se tem promoção. E no Rio de Janeiro também temos 40% de desconto, por exemplo, do Rio para Natal. Então, é assim que você pode buscar essas passagens aéreas da Azul, né? No site aqui também vai ter todas as informações e os preços também. Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, a partir de R$188, tá muito barato. Tá de graça isso aqui, ida e volta. Lembrando que tudo aqui é ida e volta, tá bom? Pessoal, uma nova novidade no site também, que vale muito a pena você verificar, é que agora a gente possui aqui uma aba chamada Comunidade. É a Comunidade do Desconto Passagens Aéreas. Vale muito a pena você verificar, porque de fato, tá? Você participa de um fórum gigantesco de viagens. E aí você pode falar sobre tudo que você quiser, pode dar suas opiniões e tudo mais. Então, participem. Vale muito a pena, tá bom? Espero, do fundo do meu coração, que tenha te ajudado em algo essa promoção da Azul. Espero que você compre a passagem com o melhor preço possível. Muito obrigado por tudo. Meu nome é Tiago. A gente se vê amanhã com mais dicas de passagens aéreas promocionais, combinado? Tchau, tchau.